Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Lê Biscuit. No vídeo de hoje você vai ver o quanto é fácil e prático montar uma mesa de Páscoa linda usando itens muito fáceis, de um jeito que você vai conseguir reproduzir aí na sua casa também e ainda trazer para os seus convidados uma mesa linda e aconchegante. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo o site e também as redes sociais da Lê e se você ainda não garantiu as suas compras de Páscoa, corre na loja mais próxima porque ainda dá tempo. Gosta desse tipo de vídeo? Deixe seu joinha e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma novidade, tá? Também não deixa de compartilhar com seus amigos porque está valendo muito a pena cada dica desse vídeo. E agora vamos de tutorial! A gente vai começar escolhendo o feltro que a gente vai usar para fazer nossos DIYs. Eu peguei o feltro branco e cortei ele num quadrado. Como vocês estão vendo aí, eu vou dobrar ao meio, assim triangular. Depois eu dobro ao meio de novo e vou dobrar mais uma vez. Agora eu vou pegar um ovo de chocolate mais ou menos do tamanho de um ovo de galinha. Vou voltar lá no meu feltro, vou dobrar assim como vocês estão vendo e vou colocar ele ali no meio. Em cima eu vou prender e aí ele vai virar como se fosse uma cabecinha de coelhinho. Para amarrar eu vou usar a fita de juta e eu escolhi dessa vez usar o azul. Agora é só amarrar. Peguei um rolo de papel toalha e vou cortar ele ali na pontinha com uma espessura de um centímetro e meio mais ou menos. Que é a espessura da fita de juta que eu vou usar para poder cobrir isso daí. Olha só, ele vai ficar mais ou menos desse tamanho e eu vou cobrir com essa fita de juta que é linda, gente. Vai dar um acabamento muito legal. É só ir passando a cola por cima e depois vir colando a sua fita e vai ficar perfeito. Cortei outro pedaço de feltro nesse formato a mão livre mesmo, tá? Eu vou franzir um pouquinho ele ali no meio, passar um pouquinho de cola e depois eu vou colar um pedaço também da fita de juta. Só que eu vou dar acabamento nas pontinhas da fita para ficar bem bonitinho e sincronizado lá com o cortezinho que a gente fez. Porque no final vão parecer orelhas de coelho. Dá uma olhada como é esse corte para você também fazer assim. Olha só que gracinha que fica. Depois é só você posicionar as orelhinhas viradas para cima e colar do jeitinho que vocês estão vendo aí na tela. Agora eu vou usar a lã laranja e a verde também. Vou começar com a verde e ali eu peguei meus quatro dedos esticadinhos e fui enrolando, enrolando, enrolando. Quando você achar que está suficiente, você para, corta a pontinha. E aí agora a gente vai fazer um nó um pouquinho acima da metade, vocês vão ver aí mais ou menos, porque essas vão ser as folhinhas, né, da nossa cenoura e embaixo vai ser o corpo da nossa cenoura. Então a parte de cima tem que ficar um pouquinho menor. Depois é a hora da gente enrolar a parte laranja. Você pega a parte laranja e vai enrolando ali daquele nozinho que a gente deu para baixo. Vai enrolando, 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 tomando cuidado para você cobrir todos os buraquinhos. E no final você vai apertando um pouquinho mais porque ela precisa ficar afunilada, né, mais fininha na ponta do que aí no começo. Quando chegar aí no final, para enrolar, vale a pena você colar um pouquinho com cola quente para ajudar a fixar. E aí já está quase pronta, é só a gente dar acabamento recortando com a tesoura essa partezinha verde como vocês estão vendo aí. E fica muito lindo, gente, um charme só. Já coloquei na minha mesa um caminho de mesa bem bonito para combinar com a decoração e eu escolhi pratos brancos. Coloquei um grande embaixo simples e o de cima com bordados na lateral, gente, para ficar mais bonito. E aí foi só colocar o meu ovo coelho. Depois de distribuir o porta guardanapo já com guardanapo, as taças e deixar a minha mesa bem arrumada, é hora de montar esse arranjo lindo. E eu escolhi essas flores no verde ou azul Tiffany e no rosa misturado com um pouquinho de branco. Gente, ficou incrível. Combinou super com as taças, com a decoração, com o tipo de mesa que eu escolhi para essa Páscoa. Além disso, eu coloquei também uma orelha de coelhinho, né, porque tem tudo a ver com a Páscoa e deu um charme maravilhoso. Para dar o toque final, escolhi uma cesta de coelhinho. Adicionei alguns ovinhos de isopor, que são lindos para decorar. Coloquei depois as minhas cenourinhas, gente. E aí sim, deu aquele toque especial que estava faltando para a minha mesa. Agora é só aproveitar o almoço ou jantar com a sua família nesse dia tão especial. Feliz Páscoa! Então, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Não foi super fácil fazer os detalhes que deixaram a nossa mesa ainda mais bonita? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar o vídeo com seus amigos. E, é claro, se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhuma novidade. E, ainda, se você tiver sugestões de vídeos novos, deixe aqui nos comentários para a gente. Então, é isso. A Leibiscuita deseja uma feliz Páscoa para cada um de vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!